bom dia boa tarde do ano de hoje que eu já deixo o like se inscreve se for inscrito e vamos para mais um review aqui no canal no review de hoje eu vim mostrar o meu filme certo review aí do meu carrinho filme do filme carros da pixar né da disney pixar e vamos mostrar ele né eu não tinha mostrado de antes e como ele faz parte da minha coleção dos personagens do filme carros eu vou mostrar aí beleza sexta sem ser essa sexta que passou agora a outra sexta da outra semana sem ser essa eu não fiz review e também nessa quarta e nessa sexta dessa semana não quis então hoje teremos aí três reviews aqui no canal para compensar esses três serviços perdidos da semana retrasada e da semana passada semana agora que passou então vou mostrar o filme né no próximo vídeo nesse vídeo aqui não filma e nos outros dois vídeos que vai lançar também daqui a pouco relâmpago e luigi então acompanha no canal que ele vai ter três reviews beleza daqui a pouquinho lança o resto ok galerinha então vamos lá mostrar mais essa peça aqui da minha coleção da minha coleção também dos carros né é mais uma peça da minha coleção dos carros que eu não mostrei que estou mostrando beleza vamos lá isso aqui é o filme certo e como vocês devem estar percebendo ele não é um carrinho original né para ver aqui que ele é ele é falsificado pirata né falsificadão aí mas mesmo assim é um carrinho assim que eu simpatizo bastante muito top é muito legal eu gosto bastante aí do filme eu consegui ele em 2017 2017 posso dizer que foi uma época que eu consegui grande parte da minha coleção dos carros que eu comecei a como é que eu posso fazer a realizar o sonho de conseguir é grande parte dos personagens dos carros certo foi nesse ano 2017 que eu consegui uma cuinda de novo luigi um guido o guido seguido que eu consegui ele tava quebrado né então ele foi de um amigo na escola na minha escola antiga eu estudei outra escola hoje mas na minha escola antiga o meu amigo me deu um guido tava tudo ferrado então ele tava sem tintura sem nada tava ferrado mesmo eu não quis ficar com aquele guido né não quis lógico que eu não queria mas consegui o guido eu consegui aqueles tratores do do filme dos carros que eles vão lá e bozinam lá tinha uma cunha lá e bozinam para acordar eles eu consegui o doc Hudson também foi em 2017 então consegui grande parte da coleção em 2017 muito por causa do do filme carros três que tava aquela raiva enorme né pelo filme e o filme foi um dos que eu consegui aí com os meus amigos certo da minha escola antiga e cara foi um dos carros que eu mais adorei ter que cara o filme é o filme é um personagem muito bacana é do filme carros né que ele é uma conta que faz um referência aos anos 60 né então aqueles personagens de raider springs eles fazem alguns personagens eles fazem referência algumas coisas né tipo o rei né o rei como que eu posso dizer o de king né a da dinoco ele faz referência a um carro de corrida corrida que realmente existiu na vida real é o sargento faz referência a um militar né como vocês devem saber o doc hudson doc hudson faz referência a um carro de verdade né tem um carro de verdade com bem parecido acho que eu acho que é redson order mesmo alguma coisa assim não sei se essa marca sei lá acho que é sei lá não sei mais nada mas foi referência alguma coisa que existe e o filme faz referência aos anos 60 movimento peace and love paz e paz e amor né make love not more né então o filme ele faz referência aí aos hippies né os clássicos hippies aí dos anos 60 acho bem legal né é muito legal eu ia falar bastante legal olha que português legal acho bem legal essa característica dele de hippie né todo o desenho dele e mesmo sendo pirata né ele é bem fiel mesmo o personagem né tem uns brinquedinhos aí piratinhas que são bem bem bacanas tipo esse daqui né eu acho que se ele tivesse mais novo ele estaria mais legal né legalzinho se fosse assim se não fosse de outra pessoa e tivesse mais novo outra pessoa antes de mim tivesse mais novo com certeza estaria em bom estado mas ainda assim dá para o gás então esse daqui é o review hoje dia de domingo não era para ter review mas como eu falei mais cedo aí no vídeo eu deixei de fazer 3 reviews na semana retrasada na semana passada então é isso deixa o like se inscreve se for inscrito até a próxima aí tchau se por acaso não nos virmos bom dia boa tarde boa noite cara é é é é é